No Vale do Jequitionha, as obras de recuperação dos quase 31,5 km de pavimentação da BR-367 entre as cidades de Araçuaí e Virgem da Lapa estão prestes a serem finalizadas. Até a conclusão dos serviços, o governo de Minas deverá ter investido cerca de 6 milhões de reais no trecho. A previsão é que tudo fique pronto no início do segundo semestre. O diretor do DER de Minas Gerais gravou um vídeo. A BR-367 recebeu mais de 100 milhões de aportes por parte do governo do Estado para recuperar os quase 200 km de estrada. Essa rodovia é importante de conexão do Vale do Jequitionha com a região central de Minas, com a região da Bahia, com o Nordeste Mineiro, sendo uma via importante de escoamento de toda a produção de eucalipto da região, frutas e agora, sobretudo, é a principal rodovia para escoar o lítio que está sendo extraído em todo o Vale do Jequitionha. E aí Obrigado.